Nos últimos tempos, a marca Xbox, o console Xbox, vem tendo muitas mudanças. A gente teve em 2017 o lançamento do console Pro da marca, que é o Xbox One X, que ele é considerado o console mais poderoso, o console que roda melhor os jogos no mercado atualmente. A gente também tem já anunciado o próximo console, que é o Xbox Series X, que lança final do ano que vem, ali perto do Natal, e já foi dito pela Microsoft que ele vai ter 8 vezes o poder do Xbox One normal e 2 vezes o poder do Xbox One X. O Game Pass também, que é o serviço de assinatura da Microsoft, que você tem um catálogo gigantesco de jogos e é atualmente um dos melhores serviços que a gente tem no mercado relacionado a videogames. Então assim, a marca Xbox, o console, vem sofrendo essas mudanças e muito positivas. Porque durante a geração, não foi sempre assim. No início da geração, a Microsoft foi muito criticada por diversas decisões que a galera considerou meio errada e não pegou muito bem com o consumidor. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje nesse vídeo. É um vídeo bem interessante, bem importante pra você que curte saber sobre a indústria de games. Porque galera, quem fala com vocês é o White. E no vídeo de hoje, eu trago pra vocês uma entrevista, cara, uma matéria da GameSpot falando sobre o Phil Spencer, que é o chefe da marca Xbox atualmente, né, o Cabeça. E cara, ele contou algumas coisas assim surpreendentes sobre o Xbox. E uma dessas coisas surpreendentes que me chamou bastante a atenção foi a questão de que, em alguns anos atrás, a Microsoft tava pensando em abandonar o Xbox. Exatamente. Tava querendo desistir o Xbox e acabar. Então eu fiquei bem intrigado com essa matéria. Eu vou passar ela pra vocês e eu quero debater com vocês algumas coisas sobre o Xbox. Beleza? Antes de mais nada, eu já te convido a se inscrever aqui na Central, se você for novo. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então se inscreva, ative o sininho pra ficar por dentro aí de tudo que acontece no mundo dos games. Beleza? Então vamos lá, galera. Essa matéria aqui é da GameSpot e o título dela diz o seguinte. Phil Spencer é exatamente quem você pensa que é. Como o executivo mais progressista da indústria de games está criando um futuro brilhante para o Xbox. Só nesse subtítulo aqui, cara, da Laura, né, que escreveu a matéria, eu já concordo totalmente com ela. O Phil Spencer é o cara velho do Xbox, é o cara que mudou tudo, é o cara que tá fazendo a marca crescer muito. É o Phil Spencer que salvou o Xbox, é o Phil Spencer que tá fazendo todas essas mudanças. E é ele que tá levando o Xbox pra um patamar, assim, absurdo, mano. O cara é muito bom, eu curto muito o Phil Spencer. E aí, na matéria, começa a contar sobre a história do Phil Spencer, como que ele entrou na Microsoft. Eu vou deixar o link da matéria na descrição se você quiser ler tudo. Mas, eu vou focar só numa parte que ele tava falando sobre a Microsoft não querer continuar com o Xbox. Querer desistir do Xbox. Então a gente vai começar aqui na parte que ele já tá falando sobre o início da geração atual de consoles, tá? Olha só. Na tentativa de atrair um número maior de consumidores, a Microsoft mudou o foco do Xbox One, dos jogos, para outros tipos de entretenimento, como televisão e filmes. A gente já trouxe essa opinião aqui pra vocês, né? Que no início da geração, a Microsoft, ao invés de focar nos gamers, ela tava focando num centro multimídia. Onde você tinha um Xbox na sua sala e ele controlaria tudo, basicamente, né? Até porque, vale citar, que tinha um Kinect embutido. Você era obrigado a comprar esse Kinect junto, o que fazia o console ficar um pouco mais caro, né? E também essa questão aí de ele ser um centro multimídia, a Microsoft teve que ceder um pouco, né? Diminuir um pouco a questão do poder pros jogos. Por isso, muita gente fala que no início da geração, o Playstation rodava os jogos melhores. E de fato, ele sim, fazia isso. E ao fazer isso também, a Microsoft acabou fazendo algumas políticas, mudando umas políticas que não pegou muito bem com a comunidade, né? Como, por exemplo, impedir as pessoas de compartilhar jogos e também aquela questão do online. E a matéria continua falando, né? Que embora essas mudanças tenham sido revertidas depois de protestos públicos, né? A galera reclamou pra caramba lá no início. Eles viram que era tarde demais. O Xbox One e o Playstation 4 da Sony, eles foram colocados à venda dentro de uma semana um do outro, né? Eles tiveram um lançamento bem próximo. E ambos os consoles venderam um milhão de unidades em 24 horas. Mas, enquanto o Playstation 4 continuava quebrando o recorde de vendas, no seu primeiro ano de lançamento, o Xbox rapidamente ficou pra trás e não alcançou mais. Bom, de fato, né? Por que o Playstation chamou atenção? Pensa, o Xbox lança mais caro com uma proposta que não é exatamente pra você 100% jogar videogame. Ela é uma proposta multimídia. E tendo que fazer o console rodar pior pra isso, as pessoas vão fazer o quê? Vão escolher um console que roda os jogos melhores? E ainda mais com o lançamento de console muito próximo, os dois lançaram juntos. Então, o que a gente mais tinha naquela época era comparações entre os dois consoles. E é também o que vai acontecer ano que vem com o Xbox Series X e o Playstation 5. Então, as pessoas comparavam. Ah, eu quero jogar, por exemplo, Watch Dogs, que era um jogo muito falado naquela época. E estavam prometendo Deus e o mundo, a Ubisoft, depois até teve downgrade, mas enfim. As pessoas comparavam, tipo, qual console vai jogar melhor? Qual console eu vou ter a melhor experiência no Watch Dogs? E aí, com essas comparações acontecendo, as pessoas iam, pô, eu vou jogar melhor no Playstation. Então, eu ia lá e escolhia o Playstation. Então, o Xbox acabou perdendo pelo preço e também pelo Playstation rodar um pouco melhor os jogos. E daí, alguns meses depois do lançamento, o Phil Spencer assumiu o comando do Xbox. E depois de algumas semanas de assumir, ele recebeu uma ligação do Satya Nadella, né? CEO da Microsoft, dizendo... Olha só, galera. Na verdade, eu não sei por que estamos na área de videogames. Disse o Nadella. Ele basicamente tá falando... Mano, o que a gente tá fazendo no setor de videogames? O que a gente tá fazendo e investindo aqui, sendo que a gente tá indo muito mal, né? Parecia até um bom momento pra fazer essa pergunta, né? Muitos desenvolvedores que haviam trabalhado no Xbox One, eles se sentiram decepcionados com a grande visão da Microsoft, né? Como alguns disseram a Spencer, não estava alinhado com a alma do que era o Xbox. Então, até desenvolvedores de dentro da Microsoft estavam tipo... Mano, o Xbox não é isso. O Xbox é games. Não é TV, filmes. É você jogar videogame. Tem que focar nos gamers. O Satya, né? O CEO era transparente quanto à possibilidade de um futuro em que o jogo não é um negócio em que a Microsoft deveria estar. Disse o Spencer. Então, o Phil Spencer revelou, de fato, que o CEO da Microsoft, ele tava pensando, sim, em sair do ramo de videogames. E aí, depois de saber disso do CEO da Microsoft, o Spencer tentou descobrir o que dizer pra Nadella, né? Então, ele analisou onde que o Xbox tinha falhado e como que a marca do Xbox poderia ser salva, né? Quando ele finalmente ligou pro Nadella, ele disse o seguinte... Se a gente vai ficar na área de games, a gente vai ter que se certificar de que a gente tá 100% lá dentro. Que a gente tá 100% comprometido com o Xbox. Então, alguns dias depois da E3 de 2014, a Microsoft lançou um portal de feedback, né? Convidando as pessoas a enviar ideias sobre como o Xbox poderia melhorar os seus produtos e serviços. E dentro de uma semana, cara, o portal registrou quase 170 mil feedbacks. Então, isso foi muito importante, até porque uma das coisas super importantes que saiu desses feedbacks foi a galera pedindo muito a questão da retrocompatibilidade com o Xbox 360. E o Phil Spencer até disse que ele não sabia se poderia fazer isso, mas eles montaram uma equipe pequena pra ver se eles conseguiriam, né? E, de fato, assim, o Xbox com retro é uma das coisas mais interessantes pra mim no console. E eu acho que todos os consoles deveriam ter. Tanto o próximo Xbox, que já vai ter, já foi confirmado, como o Play 5, que a gente tá esperando ter uma confirmação exata aí, mas eles tão falando aí, todos os rumores apontam que vai ter também. Então, todo console, pra mim, deveria ter retrocompatibilidade. O segundo grande passo, assim, do Phil Spencer veio um ano depois, e foi liderado por ele mesmo, que ele fez com que o Nadella, né, aceitasse adquirir a Mojang, que é a desenvolvedora de Minecraft, por 2,5 bilhões. E, nesse momento, muita gente deve ter pensado, né? Pô, agora a empresa que comprou a Mojang, comprou a Minecraft, ela vai poder facilmente forçar as pessoas a comprar uma Xbox se quiserem continuar jogando o Minecraft. Só que, ao invés disso, a Microsoft anunciou que o jogo ia continuar disponível em todas as plataformas, incluindo no PlayStation, que é o console aí concorrente. E uma das primeiras ligações que a Microsoft recebeu depois de comprar o Minecraft foi da própria Sony, cara. E a Sony perguntou, e aí, vocês vão tirar do PlayStation? E o Phil Spencer disse, por que que eu faria isso, né? As pessoas adoram jogar Minecraft aí no PlayStation. A Microsoft tá ganhando dinheiro lá no PlayStation, não faz sentido eles tirarem de lá, né? Então, galera, essa parte que eu queria trazer pra vocês da matéria sobre a Microsoft pensar, né, em desistir, pensar em abandonar o Xbox, o resto da matéria é falando de outras coisas, eu até vou deixar na descrição se você quiser ler tudo sobre essa matéria do Phil Spencer. Como eu falei, ele é um dos caras, assim, que eu mais admiro na indústria, o cara tem uma visão, assim, incrível. O que ele tá fazendo com o Xbox agora é impressionante, o Game Pass é impressionante, o cara comprou um monte de estúdio e vai fazer um monte de jogo novo aí. A gente não sabe como vai ser a qualidade dos jogos, né, mas a gente tá esperando que sejam bons jogos. O cara tá fazendo um console extremamente poderoso, conseguiu fazer isso com o Xbox One X e eu acho que não vai ser diferente agora com o Series X. Além de ter salvado o Xbox do declínio, do abandono, da Microsoft desistir como desistiu do ramo de celulares também, por exemplo, o cara, além de salvar, tá conseguindo botar a Microsoft no caminho certo com o Xbox, velho. O cara tá comprando estúdio, o cara tá fazendo o console certo, tá focando nos games, nada de TV, nada de filmes, fazendo nada de Kinect embutido, né, então a gente espera aí que o Phil Spencer continue com esse trabalho ótimo que ele vem fazendo na frente da Microsoft, sou um grande fã dele. Bom, galera, era isso que eu queria trazer pra vocês hoje, porque eu achei super interessante essa matéria aqui da GameSpot, falando sobre o Phil Spencer. Então eu quero saber a opinião de vocês, vocês sabiam disso aqui? Vocês já imaginavam que a Microsoft, em algum momento, queria abandonar o Xbox? comenta aí, vamos debater junto nos comentários. Lembrando, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite, então se inscreva, ative o sininho, assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games, beleza? Galera, então o que eu falo com vocês foi o White, e eu vejo vocês em breve de novo. Valeu, fui!